Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar tirando aqui algumas dúvidas, né? E ajudando a vocês a... o que você pode estar fazendo caso o celular de vocês fique escurecendo ou aumentando o brilho da tela conforme você mude de ambiente, né? Acredito que muitos não saibam, mas isso é uma função que vem em alguns dispositivos que seja o brilho adaptável, certo? Então eu vou estar mostrando aqui a vocês a como você pode estar ativando ou desativando essa função, certo? Vou estar testando aqui no Redmi A1, então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo e, bom pessoal, no caso aí, para você estar cuidando dessa opção do brilho adaptável, é um processo bem simples primeiramente, vamos estar vindo aqui em configurações, vai estar clicando aqui chegando em configurações, pessoal, vamos estar vindo aqui, procurando a opção de tela, vamos estar clicando aqui nessa opção e aqui em tela, pessoal, vocês podem ver que a opção de brilho adaptável já vai estar aparecendo aqui, ó e no meu caso, ela já está até ativada, então vou estar clicando aqui e aqui mesmo, pessoal, já vai estar falando um pouco de como funciona esse modo, ó no caso, ele utiliza a câmera frontal do dispositivo para estar medindo a luz do ambiente e ajustar o brilho da tela quando for acionado no caso, basicamente, o que? Se você for para um ambiente na qual tem pouca iluminação a tela do seu dispositivo vai estar reduzindo o brilho caso você esteja em um local que tenha muita luz e esteja muito claro ele vai estar aumentando o brilho para melhorar a visualização da tela do seu dispositivo, certo? então, você pode ver que no meu caso está ativado mas caso você queira desativar, é só clicar aqui no ícone aqui acima que já vai estar desativando o modo, certo? então, com o modo desativado, ele não vai estar fazendo essa mudança aí na intensidade do brilho da tela do celular de vocês, certo? então, é uma etapa bem simples de você estar desativando vou estar até mostrando novamente como você vai estar fazendo basta você vir em configurações aqui em configurações vai vir na opção de tela vai clicar aqui vai procurar a opção de brilho adaptável vai estar clicando aqui e aqui vocês podem ver a opção de estar desativado se eu tiver ativado ela, ela vai estar ajustando o brilho mas, no caso aqui, vou estar voltando a opção e vou estar desativando, certo? então, o vídeo é basicamente esse eu espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso, pessoal valeu!